Música Salve seres humanos, aqui quem que fala? E é o Educoffi Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Hello people, aqui é o Afren E galera a gente tá aqui com mais um escadona Só que dessa vez a gente tá aqui com um mod de hambúrguer Onde vai chover hambúrguer Nossa, tô comendo, tô jogando e comendo ao mesmo tempo Galera, esse é costume? Tipo, é mal? Não pode Edu, não Eita caramba, eu peguei o ruim Edu Como assim? Eu peguei o ruim, eu peguei o do O do Wither E ele dá náusea Galera, a gente tá aqui com um mod de sanduíches E cada sanduíche vai ter um poder Que a gente desconhece A gente pegou sete aqui Aleatoriamente desaleatório E a gente vai comer Ao decorrer da escadona E a gente vai poder utilizar Esses poderes do sanduíche Porque é o sanduíche da poder, entendeu? É uma coisa de louca Que o Afren ia adorar morar no Minecraft Se fosse assim, né Afren? Mano, ia comer muito, você não tá ligado? Você ia comer muito Você ia virar o Thor de comer no pão Mais ou menos isso Na verdade você desconhece, viu Edu? A Soron sempre olha O Aron é ridículo, sério É lógico, eu que olhei o mod, caramba Não, não, não vamos Ainda bem que os outros Foi a gente que escolheu, Afren Pra ele não ficar olhando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Para com isso, para Edu, vamos? Vai, 3, 2, 1 e valendo Vou comer um pão aqui já O que vocês acham? Eu sei um aqui Eita, Lele Vamos ver o que esse pão aqui faz Esse pão aqui é de Aqui da fraqueza Pão de morcego Nossa Da haste bruto Caramba Pog pototo Edu, lascou, Edu Caiu uma bigona aqui no meio do meu caminho Não tem como passar É? Eita É, e agora? Não tô ligando Se vira Peraí, por que eu tô na ilha do Dudu? Como assim, você deu o spawn point errado? Aron? Na verdade Na verdade você não deu o spawn point, né? Não Então dá o spawn point lá Não aqui, né? Sai daqui Olha, qual é? Eu tô roubando aqui teu bão Oh! Fica aí, Bob Com ele, vai Arrebenta ele, Bob Vai Gente, vai demorar 10 anos pra eu quebrar esse negócio aqui na minha mão Ô, caramba Acontece, né, frio? Sabe o que eu sugiro pra você? O quê? Quebra Quebra com picareta Eu não tenho picareta Ai, que pena Filho da mãe Eita, explodiu aqui Ferrou 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 o Bahia Quem deseja mal recebe o mal Tá Aí, tá vendo? Toma Você vai agora morrer no Void Eu tô aqui com um ovinho do Ender Dragon Eu preciso voar Será que eu consigo voar com ele? Lógico que não Tenta, vai Joga ele no Void Depois pula Eu tô com náusea Isso aí, faz Tá com náusea? Eita, Lelê O quê? Eita, bichão Caramba, fedeu Mano, esse Ender Dragon aqui não presta pra nada Sério É, você voa, né? Simplesmente bugou aqui Eu não consigo passar meu negócio Você enganou ele? Ah, o Ender Might da Blindings Eu não sabia disso, caramba Deixa eu cego Deixa eu ver o de Ghast O Ghast faz o quê? Calma Slows e força O do Ghast você faz assim Faz o barulho do Ghast Como que é o barulho? Certinho Entendi Certinho Ai, caramba Eu tô decorando aqui um lugar Porque eu não tenho muita coisa que fazer não Eu posso usar game mod pra ir pro outro lado? Não Se você usar game mod eu vou usar também Porque eu não tenho como ir pro outro lado também Eu tô quebrando com a mão aqui o negócio Não, mas você consegue andar ainda A gente não Vai drop, eu caí Tô aqui Vou dar spawn point aqui no bedrock É que quando for spawn assim, galera Quem for construir escadona Constrói spawn com bedrock embaixo Porque daí não tem esse problema Mas beleza, vamos lá Aí, aí, pronto Errou porque até que o meu negócio aqui foi destruído É, o meu também Foi tudo destruído aqui O que? O teu parkour também? Sim Aí sim, hein, menino Boa, Dudu Ferrou Não tem como passar isso aqui Edu Blaze Será que o Blaze dá resistência a fogo? Pior que dá Fire resiste Ah, porque você falou, Aron Dizia que não Bom, Blaze, né, caramba Você acha que vai dar o quê? Você tá filantra, hein, Áfrio Falava que dava Morte de Antônia Resistência a água Tô ficando triste com você, Áfrio Tá querendo roubar de mim Eu não tô roubando Só não queria te ajudar Nossa Beleza Você já toma esse Equipe, equipe faz o quê? Vamos ver Se esse out explode Ah Não consigo Mano, não tem como pular, ó Sério Meu parkour tá zoado Meu parkour tá zoado Eu tenho que ativar o game mod de novo É só você colocar um bloco ali, ó Mas aí, pode colocar o bloco no game mod? Hum, peraí, deixa eu olhar Deixa eu ver qual que é a diferença do meu parkour com o teu Tá, beleza Agora eu vou colocar o bloco Coloquei o bloco que precisava Ai, moio Então vai Moio não, queimou, né? Vamos Beleza, agora tu ir Taca o fogo no negócio Tô na escadona já Áfrio, você conseguiu sair daí? Eu tô pulando aqui na lava Tô ficando assim um pouco de se queimar e tal Eu também tô Eu tô precisando morrer aqui Vou te mostrar o poder do Ender Dragon Olha aqui pra mim Olha pra mim Olha pra mim Ai, eu tô Boa, consegui Cadê? Posso olhar agora? Olha aqui, olha aqui pra mim Olha aqui Ai, morri Tá, eu falei pra você olhar Tô olhando, tô olhando Você é burro Você é burro Olha aqui, olha Olha Ai, deu porque eu tava com pouca vida Eu ia morrer Que isso, mano? Ó, tô voltando, tô voltando Cadê você, Edu? Cadê você? Ah, não vou usar mais O poder é usado só uma vez por ano Eu tô olhando, Edu Só uma vez por ano o poder é usado Ah, então mostra o poder na câmera Tô triste que eu sei Ah, tá triste comigo? Tô Que lindo Quase que eu fui buraco, você viu, né? Galera, ocelote é ruim também, tá? Ocelote consegui Deixa eu ser fraco É, deixa você fraco Enderman dá absorção Absorção, absorção É bom É muito bom Olha, isso sim Nossa, tá explodindo tudo aqui Boa, Gerson Eu tava querendo slones mesmo Dá slones, só que dá força, pô Você percebeu, né? Tá Querendo você ser forte e lerdo Então, é que tá o detalhe Faz sentido Porque quando o cara é muito grande Ele é fortão, entendeu? Só que daí ele também é lerdo Sim Tá, mas não te deixa gigante Só que dá força, ué Mano Tá bom Esquece Esquece Você tá certo Eu acho que todos os deuses estão corrompendo aqui comigo nessa escadona Eu acho que tá errado Tá vindo o azar Edu Oi Caiu um raio nos meus porcos aqui virado tudo pigman Eu já sei o que você pode fazer, Afrin O que? Você pode levar Ai, caramba Esquece Esquece Eu não tenho tempo pra você Tá muito difícil aqui Nossa Mano Tem um slime aqui A gente trocou outro block dessa escadona que eu não lembro Por que? Porque tá parecendo que tá tudo de azar Que legal, Edu Eu bati num pigman sem querer, resumindo Lascou tudo Eu tô brincando com um slime aqui Filho de uma mãe Alguém me salva aqui Eu tô precisando de ser falsos Ah, mano, bugou aqui, ô Bugou o que? Fala pra mim Ah, o slime aqui tá nascendo no meu spawn Ah, que idózinha, né? Que idózinha É isso aí, o que? Choro Eu estou chegando no final Opa, o final tá longe pra caramba Meu Deus do céu Pera, é gigantesco assim, Edu, esse negócio aqui? É muito gigantesco Eu tô pensando que tava o final, mas Não, ele é o final mesmo Esqueleto sanduíche O que o esqueleto sanduíche faz? Nossa, speed Caramba Agora eu tô boladão Como dá speed, cara? Qual o sentido? É, o esqueleto, ele é rápido Ah, eu entendi zumbi Ah, tá, entendi E o inter-esqueleto? O inter-esqueleto? Ele tem um poder interessante Se eu fosse você, eu não usava Hum, eu usei, muito bom O que ele faz? Te dá efeito de Wither, ó Era meio óbvio, né? Mano, tudo que eu peguei foi ruim nessa merda Eu sei que você pode pegar que seja bom Ok Uma menininha Uma menininha é difícil, hein? Difícil, né, Fim? Tá difícil, é de 18 anos Nunca beijei uma menina É sério? É sério? Tá falando do Billy Beryl Você acha que era brincadeira? É sério, mano? Meu Deus do céu O que foi? Preciso saber qual que dá haste aqui Nossa, achei! Pá! Tô chegando, tô chegando Nossa, eu tô todo tonto Tô bêbado Mano Tô ficando com raiva Porque toda hora eu só morro nesse negócio Nossa, sério Saia! Nossa Saia! Mano, pegou aqui Eu não tô vendo nada, Fim Eu não tô vendo nem ouvindo Desculpa Velho, e eu estou com ódio da merda de um esqueleto Wither! Que não para de atacar a frecha em mim Wither! Ferrou! Ai, caramba! Jesus amado! Eu pulei muito alto Não, 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 não Mano, tá tudo bugado isso aqui Mano, esse poder não é bom Sério O que foi, gente? Já arregaram os poderes? Mas tem como dar dificulte zero, não? Tem, mas não hoje Eu já fiz Eu tô com raiva! O Afu dá uma volta Ele até saiu da escadura Calma, Afu, não pode voltar Pode voltar Voltei! O que que tá acontecendo aí com a gente? A gente eu não sei Eu sei que eu tô morrendo, entendeu? Tá morrendo? Isso é bom? Não, é muito bom, hein Do sério, eu amo morrer, cara Você não tá ligado Às vezes, quando eu ia pra escola Não tinha nada pra fazer Eu ficava morrendo lá Vai morrer, né? Meu Deus do céu! Por quê? Na verdade, faz sentido Essa teoria sua, Flim? Porque você ia pra escola Sem dormir Então, literalmente Você ia pra escola morrendo Não, na verdade Eu morria lá, entendeu? Eu dormia lá Na verdade, eu parei de gravar Quê? Eu parei de gravar Isso é bom ou é ruim? Parou aqui! Travou meu Minecraft Galera, eu acho que o meu Aruma Parece um bolinho dessa vez, hein? O Aruma Só tem um problema, Dudu Se eu for fechar o meu Minecraft aqui Você vai cair também Ah, não! Já caí aqui no Void Pera aí, Aruma Dudu Um minutinho Rapidinho, rapidinho Espera um pouquinho 3, 2, 1 O Aruma, para Filho da mãe Pronto O Aruma voltou Ele deu rage Vou falar a verdade pra vocês Ele não... Ah, não dei rage não Pode parar, hein? Nem estragou o mapa Coisa nenhuma Ele tá morrendo sem parar E aconteceu isso Não, não dei rage não Pode parar O cara já mete um gritão Não dei rage não Pode parar Não dei rage não, gente Só tô chorando aqui à toa Só, sabe? Tô chorando à toa Só tô com muita raiva, sabe? É, só tô com muita raiva Muita raiva Como é um sanduíche aqui de rage aqui, ó Nossa, agora eu tô... Sanduíche de rage? De rage De rage Tô pulando Calma Nossa Nossa Meu Deus do céu Alguém tá com raivinha Mano, eu não tô conseguindo passar também Sai, esqueleto! Filho de tamanho Eu tô bem, Edu Você tá bem? Bem mal, né? Ai, já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer, Dudu Vou ganhar isso aqui rapidinho Não vai Vou Não vai que eu tô chegando já Vou Ai, caraca Caí num buraco, gente Sai, 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 sai Sai, esqueleto, seu pilota Ai, meu Deus, meu Deus Tô chegando Tô chegando, tô chegando, tô chegando Nossa, deu uma enculvada na minha coluna aqui agora Pra chegar desse negócio Gente, tá muito difícil esse mapa Ah, mano Sério, Du Colocaram aqui o bloco de azar Colocaram mesmo Vocês não trocaram o bloco, né? Eu não, é Meu Deus do céu Para de colocar de noite Pelo amor do santo pai Ah, é sério que eu já morri por um esqueletão? Ah, meu Deus Quem colocou o bloco de bloco hoje? Eu Você colocou de azar? Foi Pra mim Ele colocou, Du Ele falou que eu colocasse só na sua ilha Só que eu acho que ele colocou onde tá todo mundo Mano, tem muito bicho aqui Você não entendeu? Você não tá ligado Meu Deus do céu Mano, eu tô Mano, se eu conseguir ficar vivo por 3 segundos já é uma coisa boa Mas tá difícil Sai, Creeper Mano, tá muito complicado Sério Tá muito complicado Calma Esqueleto De novo É agora É agora então, né? O que Creeper faz? String Explode Não, não, não Meu Deus do céu Ferrou, ferrou Usa o lajotinho aqui, ó Lajota? Lajota E a lajota? Lajota é Slab Slab Eu falo lajota Não sei porquê Eu sou das antigas Antigamente era lajota, entendeu? Aí hoje em dia eu falo lajota também Mas é lajota em português, né não? E aí, Aruan, tudo bem com você? Tô te vendo aqui, ó O que você tá fazendo? Caramba! O que você tá fazendo aí? Tô indo ganhar, né? O Edu já tá na frentão? Na frentão? Eu vou ter que dar um salto aqui Não, 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 não É muito azar pra uma pessoa só Tem algum problema nessas Lucky Blocks aqui? Tô com quase esse sentimento aqui Você tá com quase? Eu já tô com esse sentimento O pior que fui eu, coloquei Você colocou hoje Uma pruma? Eu devia ter colocado Coloquei hoje Eu tô mais sortudo pra colocar Ah, entendi Ai, caí no buraco Ah, buraco Nossa Ah, mano, não tem como Sério Tá muito difícil Tá muito difícil Tô ficando bolado Tô ficando bolado Cara, fizeram escadona Level difícil, tá ligado? Level difícil Ai, ai, ai Sai, esqueleto chato do caramba Meu Deus Antigamente não tinha como escolher o nível não Mas, né? Hoje em dia, sei lá Hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia escadona tá difícil Não se fazem mais escadonas como antigamente Sim Na verdade eu acho que é quem procura o mapa Entendeu? Antigamente era eu Agora é o Aruan Aí Ah Entendi A próxima escadona você procura, pode ser? Na verdade quem procura o mapa Sou eu Porque tá no meu Twitter, galera A pessoa tá falando aí, ó Nada a ver Hoje tem vez que eu deixo o Aruan procurar É que dá nisso, ó É que dá nisso O Aruan pegou um mapa com azar, entendeu? Mapa com azar É, mas... Nada de azar não Tá bonitinho esse mapa aqui É esse menino aí Não sabe procurar mapa aí, ó Não, tá bonitinho Só que tá com azar Só tem esse problema Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Quando você ganha Já ativa completamente aqui O poder magnífico E aí, Dudu? Dudu? Não, Dudu! Filho da mãe! Dudu, 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 Dudu Nem meia Nem meia Isso aí não cola Essa não cola pra você, tá? Acredita, vai Dudu, Dudu, Dudu Tá aqui, ele tá aqui, Dudu Vai, Alfredo Ai, meu Deus Não, não, não Vai, Dudu, vai, Dudu Não, 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 não As TNTs irão chegar perto de você E você não irá resistir ao poder das TNTs Nunca Nunca irá resistir ao poder das TNTs Não, 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 não Nunca irá resistir Nunca irá resistir Tá, a gente deixa ele andar E acende a última aqui Se ele conseguir chegar até lá Até tempo Para apertar o botão Ele vai ser um ninja Quantos segundos são? One, two Eu vou contar até cinco E vou acender o negócio Não, não Aí não dá, né, Dudu? Tem que ter quanto tempo Tem pra chegar no final Tá, sim Você tá aqui já? Tem que ter esse detalhe Não, eu tô no começo Tô no começo Tá bom, então Teper Alfred Barra do coffee Beleza Vou contar até cinco Peraí, peraí Cadê a lucky ball? Começa na onde? Um, dois, cinco Tá É Eu acho que Lascou, hein, galera Vem! É, não deu Edu Oi, bonito Eu De Enxuo você E para outro lugar Vai, afrinha Vai, vai Você tem que apertar o botão agora, tá? O botão? Sim Tá, peraí, caraca Sai só da linha, vaca Errou Eu não tô entendendo Por que ele tá usando bloco Porque tem água, né? Nem eu Mas enfim, deixa ele Porque a água é lerda Vai Mas lerda, você tenta fazer isso Ai, caraca Ó, não, ó o serviço Não, ó o trabalho Mano Edu, você sabe aquele problema que eu tenho aqui Com insetos voadores no meu quarto, né? Sei É, moriçoca, Zaro Vai lá, afrinha Parte do botão Tem mais essa aqui, ó Pera, rapidão, Edu Você tem madeira aí? Tenho Joga aí a madeira Tem mais essa aqui agora Calma, eu ainda vou apertar o botão Calma Tem mais duas Ó Look, villager É a última É a última Aí Nossa, tá vindo umas lava do nada aqui Que estranho Edu, me puxa de novo Peraí que eu vou puxar Afri Obrigado Você não será perdoado Como não? O poder de fogo Estará em cima de você Sempre Mano, você está muito engraçado Sério Deveria fazer um show De fazer burinho Vai, Afri Você consegue Eu te deixei na porta do botão Vai, rápido Vai Mais uma vez, Afri Você consegue Vai, só aperte o botão Vai, rápido Vai, rápido Vai, rápido 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 Tem que quebrar o look block, Afri Tá errado Não Era pra apertar o seu botão Não era look block Ele não estava no contrato Galera Você desiste, Afri Não, nunca Então, que botão você apertar Não existe mais botão Falta a minha Falta a minha, Dudu A sua É Afri, você irá conseguir Chegar perto Não desista Nunca Vai, Afri Filho das Vai, Afri Você consegue, Afri Vai, Afri Aperte o botão Vai 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 O botão está ali Bonitinho Apertei Uou Aí sim, Afri Meu Deus Que dificuldade, hein Cara Que dificuldade Que dificuldade Galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Lembrando que hoje a gente teve 4 vídeos Só dá uma passadinha E confere os 4 vídeos Se você não é inscrito no canal Também se inscreve E é nóis, galera Valeu Falou Então Fomos Tchau Tchau